Quando se fala em meio ambiente, a primeira imagem que vem à cabeça é de uma floresta, uma cidade, um bairro ou talvez uma praça, mas poucos lembram que o corpo é a nossa grande casa, a morada que nos mantém em comunicação com o mundo. O coreógrafo e pesquisador Ivaldo Bertazzo ressalta que nós, humanos, nos distanciamos de uma condição natural da vida, o de estar sempre em movimento. Ou vocês preferem retração no lado superior, ó? Um professor animado, bem-humorado, exigente, atento a cada gesto dos alunos para realinhar movimentos. Aí vocês vêm na aula e querem ficar fazendo pé em ponta, porque a bailarina faz... Vocês não dobram o pé, usa a função do seu pé. É bem possível que você já tenha ouvido falar do Ivaldo Bertazzo. Já fui bailarino, hoje eu não sou. Sou um professor de movimento e o meu sonho é que a psicomotricidade se desenvolva nas escolas, para ajudar o ensino formal, a concentração, diminuir a agressividade em sala de aula. O paulistano começou a dançar aos 16 anos. Na década de 70, criou a Escola do Movimento e hoje ensina um método Bertazzo desenvolvido por ele para profissionais da saúde, educação, arte e esporte por todo o país. A professora de música, Iara Galvão, faz aulas com ele há mais de 30 anos. Aos 88, impressiona pela juventude. Há algum tempo, teve que ser operada da coluna. Em três meses, andava sem muletas e viajou sozinha para a Europa. O resultado da minha vida é a saúde que eu tenho. Porque o meu médico clínico mandou os parabéns para o Ivaldo. E eu explico para ele, de vez em quando, o que eu faço, o que é tipo de exercício, o que eu faço, como eu respiro, como eu ando. O corpo foi feito para o movimento, ele não foi feito para estar parado. Então, o corpo sedentário, ele talvez adoeça mais, deprima mais. Fica tudo muito cerebral e a gente não encontra aquela referência de um corpo sólido e pronto para o movimento, para a vida, enfim, para as relações. Investigador que viajou pelo mundo para aprender com os gestos de outras culturas, autor de livros, Bertazzo é conhecido por democratizar a dança. O projeto Cidadão Dançante leva ao palco pessoas comuns de diferentes profissões e classes sociais. É para ajudar na fala, no seu jeito de modificação de posição no cotidiano e usar o corpo para essas diferentes situações com propriedade. O coreógrafo educador faz um alerta, muita gente só consegue viver com a cabeça no futuro, não foca no momento presente. Quais serão as consequências disso para o movimento, para o corpo, para a vida? O corpo é um instrumento a favor do que? Da sua comunicação com os outros, na sua intervenção no espaço. E, ao mesmo tempo, ele alimenta a nossa alma através de motivações. Então, é muito bom. Por exemplo, hoje meu intestino funcionou. Hoje eu não retive líquido. Hoje, nossa, como minha respiração preenchia meu pulmão e eu sentia quase como um pistão. Isso são sensações muito importantes para você, básicas, para você ter bem-estar. O projeto social na favela da Maré, no Rio de Janeiro, resultou em espetáculos como Mãe Gentil. Em 2012, ele apresentou o Corpo Vivo, o Carrossel das Espécies, para mostrar que o ser humano contém muito dos animais. Você, no útero da sua mãe, quando é construído, é um golfinho. Você tem uma vida de flutuação. Aí você nasce, ainda nesse componente, e você começa a rastejar antes de gatinhar. Então, você é um réptil, até que você fique em pé. E aí, nos contos, dizem, o homem, em pé, faltou uma espécie. É um pássaro. Nestes tempos em que os elevadores, escadas rolantes e carros reduzem nossa movimentação e contribuem para o sedentarismo e a obesidade, Ivaldo Bertazzo pondera. Precisamos repensar nossa relação com o corpo. Fazemos mais exercício que antigamente, sem dúvida. Todo mundo fala da necessidade e faz. Mas existe um amortecimento. Eu acho que é mau o uso do intelecto. Olha que interessante. Para fazer escolhas. O intelecto é pouco elaborado. Ler menos é muito perigoso. E as pessoas estão lendo menos. Não se cozinha mais. Pouca gente sabe cozinhar, picar bem. Trabalhos manuais, menos pessoas bordam. Menos moços. México, marcenaria, moça poderia também. Por que essa diminuição do psicomotor fino? Que foi o que nos fez crescer, entre as outras espécies, com essa soberania? Tá. Tá, tá, tá. Quer rever as reportagens? É fácil. É só entrar no site do programa. Anote aí os nossos endereços na internet. www.cmais.com.br Barra Repórter Eco Também estamos no Facebook. É só curtir a página. Facebook.com.br E se tiver críticas ou sugestões, mande um e-mail para eco.arrobatvcultura.com.br E antes de encerrar, a gente fica hoje com o pensamento da filósofa, ambientalista e defensora dos direitos humanos, a indiana Vandana Shiva. O texto é parte de uma entrevista recente, publicada no jornal O Estado de São Paulo. Para dar fim à violência contra as mulheres, precisamos mudar. Mudar de uma economia capitalista violenta para economias sustentáveis e pacíficas, que respeitem as mulheres e, no limite, a própria terra. Repórter Eco, até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.